Xalalalalala... Qualquer dia pegue a estrada Pra conhecer o meu lugar Pra pela rodovia da laranja E com certeza você chega lá Visite Capitão Poça Terra da laranja de encantos mil O melhor clima do Pará A água mais gostosa desse meu Brasil Visite Capitão Poça Terra da laranja de encantos mil O melhor clima do Pará A água mais gostosa desse meu Brasil Xalalalalala... A cachoeira encantada A praçada alvorada O encontro da mulherada Você vai apreciar Tucunara da boca nova Essa paixão que se renova O pôr do sol lá da prainha A cachoeira encantada A praçada alvorada O encontro da mulherada Você vai apreciar Tucunara da boca nova Essa paixão que se renova O pôr do sol lá da prainha Deus chega na tristeza Visite essa beleza de cidade Que é a minha Deus chega na tristeza Visite essa beleza de cidade Que é a minha Qualquer dia pega a estrada Pra conhecer o meu lugar Pra pela rodovia da laranja Que com certeza você chega lá Visite Capitão Poça Terra da laranja de encantos mil O melhor clima do Pará A água mais gostosa desse meu Brasil Visite Capitão Poça Terra da laranja de encantos mil O melhor clima do Pará A água mais gostosa desse meu Brasil A cachoeira encantada A cachoeira encantada A praçada alvorada O encontro da mulherada Você vai apreciar Tucunara da boca nova Essa paixão que se renova O pôr do sol lá da prainha A cachoeira encantada A praçada alvorada O encontro da mulherada Você vai apreciar Você vai apreciar Tucunara da boca nova Essa paixão que se renova O pôr do sol lá da prainha Vem um chega na tristeza Visite essa beleza de cidade Que é a minha Vem um chega na tristeza Visite essa beleza de cidade Que é a minha Vem um chega na tristeza Visite essa beleza de cidade Que é a minha É, este é o Capitão Poço Uma das cidades mais belas E prósperas do estado do Pará Visite-nos